nesse momento agora a gente precisa editar um registro é bem fácil fazer isso essa edição e para fazer então primeiramente eles são por si só a edição por editar depois a gente vai validar a edição ou seja porque tem alguns pontos bem importantes como por exemplo e-mail é único e quando eu edito e se eu deixar a regra de e-mail único vai dar algum problema aqui para gente eu vou mostrar agora ok é um primeira coisa a gente vai fazer já que a nossa rota lá que na vamos colocar a nossa e-mail no controle a nossa viu e assim por diante e sempre com essa que for rotas mas que nossa web eu posso ficar aqui em cima mesmo como tem que ter nossa rota que vai exibir o formulário para a edição a url vai ser do tipo get o prefixo aqui da rota vai ser users barra e eu preciso passar o id do usuário algum registro único desse usuário ou seja um indicador único desse usuário para mim conseguir editar esse usuário eu vou pegar aqui o id podia pegar o e-mail mas não faz sentido você passar o e-mail no url não faz tanto sentido eu vou colocar aqui o sufixo edit utilizar o nosso user controle e o método edit vou dar um nome aqui chamado users.edit perfeito a rota está criada o próximo passo então é lá no nosso controller user controller e criar aqui o nosso edit aqui no edit aqui no edit eu vou receber o id o id do registro que eu vou editar o primeiro que a gente faz vou recuperar o no caso o usuário pelo id como que a gente recupera o usuário pelo id a gente já viu como faz isso tem aqui no nosso show a gente pode fazer dessa forma aqui fazendo o url se eu tivesse por exemplo filtrando pelo pelo e-mail aí seria interessante assim eu precisaria mudar o id lá no módulo coisa que por enquanto você não se preocupa ainda mas assim é mais fácil essa lógica aqui ó é perfeita então tenta recuperar o usuário se eu não encontro esse usuário a gente faz um redirect lá para a listagem de todos os usuários opa agora que eu já tenho esse usuário eu posso retornar para a nossa view ou seja para saber qual usuário exatamente eu vou estar editando lembrando que a referência do mesmo nome do método aqui importante isso e através do compact eu passo a variável user com os dados do usuário lá para a nossa view então vamos criar essa view identificando de ressources dentro de views e users então vou então criar nosso edit vou copiar aqui do create depois eu mostro como eu disse essa parte onde a gente não vai duplicar esse código aqui porque essa parte específica do código do formulário ele é o mesmo tanto para a criação quanto para a edição então para a gente não ter dor de cabeça só para fazer funcionar seja ficar mais simples vamos controlar controle aqui e que eu vou colocar a editar o usuário e aqui eu vou passar o nome do usuário lembrando que eu já passei para a nossa view a variável user com os dados do usuário então agora eu passo e faço user user name só isso no título aqui se você quiser deixar o mesmo nome pode deixar também só passar com aspas duplas e aqui eu escapo o nome do usuário perfeito e para exibir as mensagens de erros ok agora aqui nos dados nesse route aqui depois na action a gente trabalha nela nos dados aqui o nome eu já tenho que trazer o nome do usuário aqui no value a gente vai pegar user name no email eu vou pegar user o e-mail e não peço a gente não passa sem obviamente porque eu tô criptografada o restante tá ok legal e agora que a gente vai fazer eu tenho que criar alguma forma que me manda para essa nossa rota aqui onde que a gente colocar isso eu posso colocar na listagem ou seja na listagem dos usuários eu posso colocar por exemplo um editar e sim vai mandar para essa nossa rota aqui de edição do usuário que vai exibir todos os dados do usuário já no formulário e com isso vai permitir então essa edição é a edição dos dados do usuário a gente vai vir aqui na listagem aqui eu vou criar um novo link no nosso index que a gente tem a listagem então é aqui de editar e a gente vai mandar para a rota users.edit passando o id do usuário só isso e nada mais vou botar aqui para a listagem dos usuários aqui eu vou editar, então se eu ver aqui em editar estou editando o usuário 1 e vejo que eu trouxe os dados certinho então o Carlos Ferreira ou o e-mail e assim obviamente eu não trouxe para quem não tem que trazer mesmo observe também aqui neste mesma coisa traz os dados certinho do usuário e está perfeito, como está trazendo aqui certinho, agora o que a gente vai fazer? eu vou então criar a nossa rota que vai efetivamente mandar para a action do controller, para o nosso método do controller que vai efetivamente editar no usuário deixa eu duplicar aqui essa rota agora vai ser do tipo put, aí tem dois verbos http para isso, tem o put que é para edição, é quando você vai editar todos os registros e você tem um path que é isso daqui que é quando você vai editar parcialmente o registro, por exemplo eu quero editar apenas o e-mail o nome e o e-mail, então estou editando apenas isso então a rota tem que ser do tipo, é uma convenção que ela seja apenas do tipo path, dessa forma aqui no caso eu vou deixar como put mesmo, considerando que eu vou editar tudo não precisa passar o edit aqui pode deixar dessa forma veja que é uma convenção, as rotas desse jeito aqui não tem problema a rota ficar repetida veja que a url aqui está repetida desde que o verbo http seja diferente, no caso é aqui a gente vai mandar para o método para action do nosso controle update e obviamente a gente vai atualizar aqui o nome da rota ok, então está certinho nessas rotas a gente está seguindo uma convenção que aqui é bem comum para padrões rest e vou duplicar esse cara aqui vamos escalar o nosso método update no método update eu vou receber aqui o id do usuário que eu vou editar e a gente vai fazer exatamente como eu fiz aqui, pegar request acho que eu nem cheguei a explicar sobre esse request, ele é mais ou menos depois eu vou explicar com detalhes isso ele é o di do larval ou seja, o dependência injector do larval então se eu faço aqui um request o objeto aqui, request essa class request, automaticamente ele vai fazer isso aqui para mim new request e já está jogando isso na variável request então ele faz esse ele cria o objeto para mim automaticamente criar essa instância automaticamente ao invés de deixar o nosso código menos acoplado o larval tem isso faz de forma mágica beleza? então agora com esse request que eu consigo pegar os dados do formulário então aqui eu vou fazer a verificação para verificar se encontra o usuário pelo id que a gente está recebendo também nessa rota lembra que eu estou passando aqui o id do usuário que eu estou editando e aqui por enquanto eu vou simplesmente dar um dd e pegar todos os dados do formulário vamos passar um request all o request all vai pegar todos os dados do formulário vou vir aqui a editar vou mandar enviar opa, porque o método está poxa eu não atualizo a action, estou certinho tem que dar esses erros mesmo veja também que o larval especialmente nessa versão 9 ele foi muito rico aqui em detalhes do erro então veja que tem muitos detalhes aqui sobre erro todas as informações possíveis do erro da request tem aqui legal? então o que que faltou fazer aqui no nosso edit veja que o nosso método aqui do action do formulário está post a nossa rota ela é do tipo put e a action é a nossa rota com o nome de users update e nessa rota aqui eu preciso passar o id do usuário que eu estou editando posso vir aqui e usar id vou voltar aqui ok você pode dar um control aqui para ver o código fonte veja que está passando aqui certinho o id do usuário um ponto que talvez você se questione agora se você vai inspecionar elemento vim aqui na action do formulário você pode mudar aqui o id do usuário com o presente se eu fizer assim embora está mostrando os dados do usuário 2 eu vou editar o usuário 3 então o usuário pode entre aspas violar o nosso formulário aqui isso que é comum em sistemas web é uma das formas de ataque de ataque entre aspas mas que que é o ponto aqui o larval tem recurso de authorization que você pode validar isso se você olhar naquele nosso store update quer ver? nesse cara aqui ó aqui não é o caso que qualquer pessoa pode editar qualquer usuário mas por exemplo se a gente tivesse uma restrição bem específica que eu posso editar apenas usuários específicos de uma empresa ou coisa do tipo então nesse authorize aqui que a gente simplesmente passou para tudo eu simplesmente verificaria se esse usuário que está tentando utilizar essa ação que no caso é cadastrar ou editar um usuário ele pode realmente fazer isso ele pode realmente editar esse usuário então a gente faria essa verificação aqui nesse authorize no caso aqui como qualquer usuário pode estar qualquer usuário não tem uma restrição específica a gente está simplesmente criando uma aplicaçãozinha bem tranquila só para entender a dinâmica do larval então está ok mas perceba que o larval tem isso ele te dá todos os mecanismos de segurança possível para você trabalhar aqui nada aqui está jogado à toa beleza? então ok vou mandar enviar agora opa aqui passou aqui os dados assim está errada uma coisa bem importante não existe esse método esse verbo http aqui aqui é post mesmo aqui só existe post e get uma ebola bonita o que acontece? como que eu vou falar que esse formulário aqui embora ele seja do tipo post eu vou falar que a action dele é do tipo put é bem simples fazer isso a gente vem aqui ó pode criar um input pode ser um input do tipo hidden tá? mas colocar hidden vai ficar oculto depois tem outra forma mais fácil a gente fazer isso deixar aqui um input do tipo hidden vai ficar oculto eu vou falar aqui ó que o nome desse campo é method então underscore method e no value eu vou passar qual que é o verbo http então seja o verbo http deste formulário quanto eu meti ali por conta deste cara daqui eu estou especificando que é uma reação do tipo put perfeito vou botar aqui atualizo perfeito fechar aqui manda enviar tá lá veja que deu certo tem o larval também tem uma diretiva para fazer isso que é justamente a method esse é o direitivo method e aqui eu passo o verbo http é put vou botar aqui não precisa não atualizar control e tá aqui da mesma forma veja que ele cria para a gente automaticamente então essas diretivas aqui ajudam bastante então sempre que você vê esse underhand esse arroba e o nome de alguma coisa é uma diretiva então nós temos essa diretiva method que faz exatamente isso para a gente tá legal? então veja que a gente já está submetendo o formulário certinho e na próxima aula a gente já pode editar usuário editar e validar são pontos bem importantes